Natura Musical e Governo do Estado da Bahia apresentam Natura Musical e Governo Natura Musical e Governo Natura Musical e Governo Natura Musical e Governo O meu poder querer é a hora, é a hora de trabalhar, vamos agradecer. É o céu, é a terra, é o mar, pode ser o mar e vai lá no sul do mar. É o céu, é a terra, é o mar, pode ser o mar e vai lá no sul do mar. É o êxodo com a luz da praia e vai lá no sul, é o mar e vai lá no sul, é a luz da praia, é o mar e vai lá no sul, é o mar e vai lá no sul. E a paz do meu poder, é a paz do meu amor, é a paz do meu amor. E agora vamos com a apresentação dos barujinhos e barujinhos pataçãs. E agora vamos com a apresentação dos barujinhos. 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 Música 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 Música